E uma garrafa de rum, haha! Venha, Gancho! Em breve nós vamos encontrar o tesouro do pirata da perna de pau que está aqui onde indica o mapa. Uhul! Rapazes! Não, seu bobão! Lindas princesas! Olá, princesas! Viemos convidá-las para o festival Piratas e Princesas do Barra World! Ai, que bom que nós vamos para o Barra World! Eu soube que em março teremos o super festival Princesas e Piratas! No sábado, dia 14, teremos Jake e os Piratas, Caça ao Tesouro e o desfile de fantasias infantis! E mais, também teremos o show Princesas e Piratas e também o show de dança Mundo Mágico das Princesas! E no domingo, dia 15, teremos também o teatro Um Sonho de Princesa e também teremos o teatro Piratas do Caribe! E vai ter maquiagem artística, distribuição de balões, barraquinhas, brindes, guloseimas, brincadeiras, pula-pula e o castelo dos piratas! É uma loucura! E não para por aí! Durante a semana tem muito mais! Todas as terças, a Pequena Sereia! Quartas, Frozen! E quintas, Monster High! E todas as sextas, Tarzan e o show Princesas! E todo sábado e domingo, espetáculos para toda a família! Além de show para os papais! Sextas e sábados, 21 e 30! No Barra Lourdes tem festa todo dia! Barra Lourdes, o Shopping das Crianças! E onde, gente? Ah, dormindo! E o que acorda, garota? Acorda! Acorda!